Senhores, estamos muito próximos da confirmação de Shavkat Hakmonov vs Kamaru Usman como luta co-principal do UFC 310, dia 7 de dezembro. Cinco rounds abrindo alas para Alexandre Pantodja vs Kaya Zakura. O empresário do Shavkat já confirmou a informação ao Ariel Hawane. Kobe Covington disse no programa Submission Radio que foi atrás da oportunidade, mas ouviu que Kamaru já tinha fechado. Por fim, o próprio Usman, em seu podcast com o Henry Serrudo, lançou o seguinte teaser hoje, abre aspas. O UFC vai ligar para quem é legítimo, maluco o suficiente, homem suficiente, competente o suficiente para chegar em cima da hora e chocar o mundo. Definitivamente o UFC sabe para quem ligar. Se me ligarem, vou aceitar o chamado. Só precisamos acertar algumas coisas e se tiver que fazer isso, vamos fazer. No final ele tenta fazer um suspense, mas sem sucesso, porque o Usman já está internado no Colorado desde semana passada em campo com o Trevor Whitman. Aliás, vou traduzir aqui o que ele acabou de dizer. Pessoal, disse que topo. Basta o UFC confirmar que paga o que eu pedi pelo serviço emergencial. Tudo leva a crer que o Dana White vai pagar. Da última vez, quando o Borrachinha teve o furúnculo no cotovelo, ele pagou para o Usman voar para o Oriente Médio e enfrentar o Hansen Kimaéb. E o Usman entregou o serviço, fez luta boa, criou problemas para o favorito, trouxe peso, né, expectativa para aquele evento. E não faz muito sentido perder a luta principal e deixar o último pay-per-view do ano em Las Vegas sem qualquer reposição. Aliás, Usman e Shavkat é uma luta maior do que Belal e Shavkat. O ex-campeão é mais popular, mais conhecido. E esse papinho de que está destreinado é pura narrativa para amortizar a derrota e deixar uma eventual vitória ainda maior. Porque o Usman vinha treinando na Kill Cliff, inclusive fazia parte do campo do Michael Chandler para o UFC 309, para a luta contra o Charles Dubron. E ainda terá um total de um mês e cinco dias de preparação específica para o Shavkat. O que mais poderia atrapalhar é o corte de peso, né? A luta contra o Hansen foi com 84 quilos. Mas o Usman sempre foi muito profissional. A gente nunca viu ele fora de forma, gordo, com percentual de gordura alto. O cara está sempre bem. Ainda assim, Shavkat é o adversário mais temido, talvez mais difícil da categoria. Então a grande questão passa a ser, por que o Usman topou pular na granada dessa forma? Um cara de quase 38 anos, vindo de três derrotas seguidas, sem a mesma confiança, sem a juventude no córner, correndo o risco de ficar esportivamente inviável com outra derrota. Ainda que role o dobro do pagamento, tipo, vamos imaginar que a bolsa do Usman seja 500 mil dólares e ofereceram um milhão, a essa altura do campeonato 500k por luta mais favorável, com um campo completo, com grande chance de conquistar o Tyroshot, porque tem nome pra isso, não seria mais jogo? O Usman tá meio que indo pro tudo ou nada sem ser forçado a isso, tendo outras opções. Mas eu até entendo, porque o jogo da paciência, do cozimento lento, não faz mais sentido pra quem já tem quase 38 anos e já foi campeão por tanto tempo. O Usman tá naquela fase de buscar desafios especiais, uma adrenalina diferente, bolsas especiais, no estilo se perder perde grande, mas se ganhar também ganha muito grande. Se tirar o zero no placar do Shavkat, é papo do Usman encontrar Belal Mohamed na posição de franco favorito. E por mais que o Nômade seja um bicho papão, 18 vitórias com 100% de letalidade, Usman é, de longe, o adversário mais difícil da carreira até aqui. Justamente na sua primeira luta de 5 rounds, Shavkat não tem tanta experiência nem em 3, ele acaba tudo muito rápido, então existem alguns pontos de interrogação. E se o veterano malandro leva em banho-maria, sobrevive à tempestade inicial, e o garoto morre no gás a partir do terceiro round? No melhor estilo, Benoit Saint-Denis contra Dustin Poirier, o francês também era extremamente letal. Lembrem-se que contra o Usman, na categoria de cima, Hans Atkimaev, jovem, ansioso e impulsivo, teria ficado pelo caminho se fosse uma luta de 5 rounds. O tiro curto salvou a pele do lobo. Para deixar tudo mais interessante, não há a possibilidade do Usman ser surpreendido, nem em relação à força, nem em relação à técnica. Por quê? Porque eles se conhecem bem, já treinaram juntos na Kill Clips. Beleza, mas o que diabos o brasileiro Carlos Prates tem a ver com essa decisão do pesadelo nigeriano? Muito simples. A luta que estava quicando para o Usman na sequência era o Jack Della Madalena no PPV de fevereiro, na Austrália. O ex-campeão do mundo contra o quarto do ranking, invicto no UFC, que definiria o tirel shot seguinte, pós-chave-cut. Entre parênteses, entenderam por que o questionamento, se não era melhor o Usman esperar? Tipo, bota pra baixo, puja e lista Jack de novo e de novo em 3 rounds, e o serviço tá feito? Aí agora se perde a quarta seguida, vai pro circuito dos semi-aposentados. Mas enfim, o lance é que confirmando o Usman versus o chave-cut, o menino Jack fica sem par. Leon Edwards seria ótima opção, mas disse ontem que volta em março, num card na Inglaterra. Ian Gary já tá com luta marcada contra o Joaquim Buckley, e Sean Brady, assim como o Dan Hooker, vai ter filho em fevereiro. Já avisou que tá fora. Inclusive, acho bem provável rolar ele contra o Kobe Covington no PPV de janeiro em Los Angeles. E é aí que as portas magicamente se abrem pro Carlos Prates. Porque se trucidar o veteraníssimo Neil Magny no Fight Night desse sábado, e lá na stake.com o brasileiro é favorito na proporção de 6,40 pra 1, Prates entra no ranking até 77 quilos, provavelmente já na 13ª posição, deixando pra trás Magny, Michael Page e Vicente Luque, porque será um dos candidatos a lutador do ano. Claro, não tem como competir com Alex Poitain nem com Ilha Topura, mas Prates pode ficar com a medalha de bronze. Porque seriam quatro nocautes em 2024. Trevin Gillis, Charles Raddick, Lee Gigliang e Neil Magny. É um feito muito, mas muito significativo. Com essa moral toda, essa marca, a empresa claramente tá postando muitas fichas nele, pode rolar esse salto, essa promoção. Pensa bem, as opções pro Jack no momento são o Geoff Neal, que já teve uma porrada de oportunidades pra avançar e não conseguiu, e o Michael Morales, que não empolga tanto quanto o Prates. É um wrestler. O círculo fecha perfeitamente porque o brasileiro tem uma filha que mora na Austrália e acabou de avisar o seguinte no site do UFC. Abre aspas. É claro que vou pedir pra lutar lá quando o nocautear o Magny. Vou pegar o microfone e pedir pra lutar na Austrália. Já tenho até uns nomes na cabeça. Então agradeçam ao tio Camaru Usman, que tá matando dois coelhos com uma cajadada. Tá salvando o pay-per-view de dezembro e abrindo espaço pro fumante do Muay Thai. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, duas perguntas. O Usman manda bem em pegar o chave-cate assim de peito aberto, né? Considerando que a bolsa vai ser muito maior. E segunda, Carlos Prates tá pronto pra explodir? Pegar um desafio como esse, o quarto do ranking Jack de la Madalena na Austrália? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Se puder deixar o like e clicar na mãozinha positiva ajuda muito a gente a ser recomendado pelo algoritmo do YouTube. E não perca a resenha de ontem. Eu falei sobre como Dana White e Joe Rogan e a máquina do UFC elegeram Donald Trump, o 47º presidente da América. Quer entender porquê? Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.